O peão Álvaro Ariel Silva Pereira, de Itumirim, no sul de Minas, venceu a Liga Nacional de Rodeio de Barretos. A final do campeonato foi disputada pelos cinco peões melhor colocados na etapa do mais tradicional rodeio do país. Na final, as notas acumuladas na temporada foram zeradas. Durante a decisão, Álvaro desafiou o touro Lei do Retorno, da Companhia 2M, e após parar os oito segundos, subiu na grade e foi comemorar o sucesso da montaria, junto com o público da arquibancada. A nota da montaria foi de 91 pontos, superando o resultado de Júlio César da Silva Marques, que obteve nota 88,5. Os outros três peões não conseguiram ficar os oito segundos e zeraram suas notas da grande final. Durante a premiação, a direção da Liga Nacional de Rodeio surpreendeu os finalistas. A princípio, apenas o campeão e o vice garantiriam vaga no The American, prova internacional que acontece em março de 2023, no Texas, Estados Unidos. Mas os cinco que estiveram na final de Barretos carimbaram passaporte. O grande campeão do The American leva para casa o prêmio de um milhão de dólares. Em 2022, o brasileiro Kaique Pacheco recebeu o apelido de Iceman ao vencer a prova internacional e faturar mais de 2 milhões de dólares em todas as premiações, o equivalente a 11 milhões de reais. O valor foi o maior pago na história da competição. E aí E aí